E aí, literários? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. E cá estou de novo, né, pessoal? Tô eu de boa aqui em casa, né, dando uma relaxada. Olha quem tá comigo aqui do lado, o Branquinho participando do vídeo hoje. Tamanho que tá esse porco, gente! Tá gordo e grande! Então, tô eu de boa aqui em casa e me deu vontade de fazer o quê? E conversar com vocês, né, meus queridos? Por isso é importante que vocês deixem aí os comentários, porque eu não me sinto num monólogo. E o que a gente vai falar, então? A mão do diabo, tá? Mas antes de começar a resenha, não reparem aí no camisão que eu tô usando. Tô bem de boa mesmo em casa. Tô tomando aqui a minha espumantezinha. Desculpa, gente. E se vocês escutarem aí um barulhinho de fundo, não reparem porque tá rolando um mantra aqui em casa, né? Às vezes eu deixo tocando, assim, num som ambiente, assim, que me ajuda a relaxar, né? Então, tô bem confortável, tô bebendo, tô com o meu porquinho e me deu vontade de falar com vocês, tá, pessoal? Então, já deixem o like aí, né, quem já é do canal, quem já me conhece, enfim. Quem não é inscrito, já vai se inscrevendo aí. Enfim, essa coisa toda, né, gente? Então, vamos falar sobre a mão do diabo do Dean Vincent Carter, pessoal. Eu ganhei esse livro aqui de presente, né, de um inscrito, que faz tempo que essa criatura não fala comigo, não sei, e deu uma sumidinha, por favor, deixe alguma mensagem aqui ou deixe lá no Instagram pra eu saber que tu tá vivo, criatura! Ora essa! Me mandou uma cartinha linda, fofa, eu amei, de verdade. Muito legal mesmo, eu adoro quando vocês mandam coisas pra mim ou quando vocês deixam mensagens carinhosas, enfim, né? Eu fico muito grata com tudo isso, tá, gente? Então, esse daqui, pessoal, é um autor dessa nova leva, né, de autores. Ele tem 32 anos só. Olha só, gente, que coisa, olha, cara, que coisa mais linda! Meu bolo! Lindão! Ele, então, é um autor dessa nova leva, né, pessoal? Eu fiz alguns outros vídeos aqui no canal sobre outros livros de autores jovens também que eu não gostei muito, né? Assim, não são livros ruins, mas não foram, assim, leituras pra mim, tá, gente? Uma delas foi A Vida que Enterramos e o outro A Livraria 24 Horas do Mester Penumbra, tá? São jovens autores e esses eu não gostei muito. Esse daqui eu gostei bastante, já indico aqui pra vocês a leitura, então. E tem mais um jovem talento que eu li também, que vai ter resenha aqui no canal, que é Era Uma Vez Um Sonho, de um cara bem jovem, de 30 e poucos anos também, que nem esse daqui, tá? Mas, então, esse livro aqui, pessoal, a história é daquelas histórias, assim, ó, loucona, tá? Então, quem gosta daquele terror mais embasado, assim, na vida real, numa coisa mais realista, não sei se vai curtir esse daqui. Apesar dele ser um suspense, um thriller, assim, muito bom, prende a gente. Pessoal, numa noite, assim, eu li, eu acho que mais de 100 páginas em poucas horas, sabe? Umas 150 páginas, assim, acho que quase a metade do livro, numas horinhas ali de noite, né, de uma sexta-feira, acho. Mas vamos, então, à resenha. Esse livro aqui, ele começa, pessoal. Olha a cara dele, parece que tá olhando direto pra câmera, gente. Quem que foi, Nini? Ih, Nini, quer falar também? Hein? Quer falar? Enfim, vamos lá. Já demorei demais aqui. Começa, então, a história, gente, no ano de 1932, tá? Com um explorador lá na... Eu não sei se é na África. Ai, gente, é um lugar diferente, assim, sabe? É bem afastado de nós, aqui no Brasil. Mas eu não lembro direito aonde é. Mas é um lugar quente, assim, não sei... Acho que é na África, pessoal, mas não sei aonde ali, tá? Então, esse explorador, ele tá atrás do vermelho do Ganges. O que que seria o vermelho do Ganges? O mosquito gigante. Sim, gente, então, é um... Eu não digo nem que é um terror, tá, pessoal? Ele é mais um thriller mesmo, tá? Não tem passagens, assim, de terror que dê medo na gente. Ele tem mais é assassinato, suspense, correria, sabe? Esse tipo de coisa. Então, começa nessa década de 30, esse explorador atrás desse mosquito gigante, o vermelho do Ganges. Dá uma puladinha para os dias atuais, onde um jornalista recebe uma carta, né? De um homem dizendo que ele mora numa ilha, né? Completamente afastado. É ali no Reino Unido. E ele diz para esse repórter, esse jornalista, que ele tem um exemplar... Coisa mais fofa. Que ele tem um exemplar de um mosquito raríssimo, tá? E que se esse jornalista for pesquisar a respeito do tal mosquito, ele não vai encontrar fonte nenhuma de referência. Porque só ele tem esse mosquito lá, né? Esse senhor nessa ilha, e ninguém mais sabe da existência desse inseto. Ok, o cara fica intrigado com aquilo ali, né? Porque é uma carta simples, porém muito bem escrita. Então, ele vê que não tem, assim, um sensacionalismo. Ele percebe que não é mais uma pessoa querendo aparecer. Então, ele avisa uma colega, avisa o chefe dele também, né? Do jornal, da revista, que ele está indo para essa tal ilha afastada. Então, verificar a veracidade dessa informação. Chegando lá, ele alugou um barco num porto, com um marujo lá, um portuário muito estranho, sabe? Super mal encarado. Entrega um barco para ele todo escangalhado. Chegando na tal ilha, o barco bate lá em umas pedras, o barco se desmancha, e ele fica preso na ilha. Mas ele leva celular, ele foi todo equipado, né, gente? Chegando lá, então, ele encontra esse senhor, né? Que é um ex-cirurgião, muito educado, fala muito bem, não é nenhum lunático, né? E ele é curioso, que mosquito é esse, que mosquito é esse, né? Que animal, que inseto é esse, né? Que ninguém conhece. E o senhor esse, né? O cirurgião, conta para ele que ele era um cirurgião, né? Que por uma série de acontecimentos macabros, no passado, há mais ou menos 16 anos, ele deixou de exercer a medicina. Tá? Que eu não vou contar para vocês porquê, mas são umas coisas muito bizarras que acontecem. E ele parece que é um pobre coitado, lá preso naquela ilha. E aí, chega no dia seguinte, o cara vai dormir, chegou cansado, estava todo molhado, aquela coisa toda. E ele louco para ver o tal do mosquito. Que amor. E então, ele vai ver o mosquito. Gente, o bicho é desse tamanho. É do tamanho de uma mão. Vocês imaginem o mosquito do tamanho de uma mão. E as asas, mais ou menos isso, assim. E o mosquito aqui. Ou seja, o inseto é enorme. É gigante. Gigantesco. O cara fica apavorado com aquilo. Nossa, que coisa mais linda, né? Que animal, que inseto incrível. Não está catalogado nada, né? Não existe. É o único. Aí, no meio dessa história, entra ali a história do mosquito, que eu não vou contar para vocês. Ela é bem viajante. Envolve muito essas lendas hindus, coisas assim, sabe? De animais, pessoas, reencarnação, essa coisa toda, né? Vocês devem estar mais ou menos imaginando o que é. E o mosquito, gente, ele precisa viver se alimentando de sangue. Sim. É um mosquito... Vampiro, digamos assim. Gente, a história é muito louca, tá? Ela é viajante mesmo. Como eu disse para vocês, tem que sair da caixinha, né? E mergulhar na história. Mas o que prende a gente são uma série de acontecimentos. É esse thriller, então, o cara preso na ilha. Ele vai ver que esse cirurgião não é bem o que ele diz ser, tá? Começa ali uma perseguição. Ele descobre uma série de assassinatos nessa ilha. Um monte de corpos no local, né? E esse homem, então, fissurado nesse mosquito gigante. Ele tem um mosquito como se fosse um inseto ali de estimação dele. Mas, ao mesmo tempo, esse mosquito aprisiona ele também, tá? Então, é mais ou menos essa a história, tá, pessoal? Acontece então um monte de coisas nessa ilha. Esse cara preso lá. Refém, então, do cirurgião, que também é refém do mosquito. E o mosquito ali, super poderoso, que, gente, ele descreve muito bem, assim, as cenas do mosquito chupando o sangue das pessoas. Ai, pessoal, ele fala assim, claro, o mosquito tem aquela... Aquele canudinho, né? Fininho pra tirar o sangue da gente. Então, imagina um mosquito do tamanho na minha mão e eles falam, assim, aquela linguetinha do mosquito como se fosse mais ou menos desse tamanho, grossa. E que quando o mosquito vai chupar o sangue, ele larga como se fosse um ácido pra anestesiar a pessoa e aquele ácido começa a desmanchar a criatura, né? Então, se ele coloca o caninho ali pra chupar o sangue no pescoço, toda aquela região começa a se decompor, assim, na hora. Começa a se desmanchar como se fosse ácido mesmo. Então, é tudo muito bem descrito, assim, essas cenas, tá? Esse cara tentando sair dessa ilha não consegue. E aí, a colega dele, o chefe dele, se ligam que ele não voltou, que ele não responde as ligações e vão lá atrás dele. Chegam lá na ilha também pra resgatá-lo. Então, vira uma coisa de louco, pessoal. É matança, é perseguição, é gente que morre, não morre, morre, não morre. Aquela coisa de suspense, aquela coisa bem de thriller mesmo, que a gente já sabe como é que é. Mas é super interessante. Então, de pano de fundo, a gente tem a história, então, do Vermelho do Ganges, né? Que é uma história bem interessante, assim, desse mosquito. Por que esse mosquito é assim? Por que ele tá vivo há tantas décadas, quiçá séculos, né? E por que que ele se alimenta de sangue? Por que essa sede incontrolável e insaciável por sangue, né? Ele precisa de muito sangue. Então, ele até descreve quando o inseto tá se alimentando, ele fica inchado, vermelho, reluzente. Ai, gente, é uma coisa de louco, assim. Mas é muito interessante. Eu gostei, tá, pessoal? Tirando essa loucura do mosquito vampiro, que é todo mosquito chupa o sangue, né, gente? Na verdade, tá certo. Mas, então, fica aí a resenha, tá? Eu indico, gente, eu gostei. É uma leitura ágil, rápida. A gente termina rapidinho o livro e ele também tem poucas páginas. São 250 e uma letra bem grande, boa. Então, é bem tranquilo. A leitura voa. Eu gostei, tá, gente? Agradeço o presente, então, valeu a pena mesmo. Gostei de ler. Agradeço muito, né? E nos vemos no próximo vídeo. Deixem o like de vocês aí, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, que eu tô sempre postando alguma coisa lá, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.